A turma de novos técnicos de enfermagem, que era composta por alunos de Moarama e também da região, percorreu mais de dois anos de intensos estudos teóricos e práticos. Chegar ao dia da formatura, pegar o diploma nas mãos e estar pronto para o mercado de trabalho, sem dúvidas, foi satisfatório. A noite especial selou a trajetória dos formandos, que receberam amigos e familiares para comemorar a conquista do curso profissional. A solenidade de formatura dos mais novos profissionais de saúde de Moarama e região foi realizada no auditório do SESTE-Senate. Professores e representantes da direção da Associação Beneficente São Francisco de Assis Hospital Semil, mantenedora da escola, estiveram presentes prestigiando os novos técnicos. Segundo o doutor Guilherme Schmidt, presidente da instituição, o Hospital Semil cumpre mais uma vez a missão de trabalhar como uma instituição que promove o ensino, o desenvolvimento técnico e científico na área da saúde, atuando decisivamente na formação de profissionais qualificados. Uma frase do Gandhi que diz, quem não vive para servir, não serve para viver. Esse é o lema da nossa área, da área da saúde. A Escola Técnica e Enfermagem do Hospital Semil já está com inscrições abertas para a próxima turma. As aulas iniciarão em setembro e acontecerão no período noturno. Para mais informações, entre em contato por meio do telefone que está na tela. Ei, sim, tchau! Legenda Adriana Zanotto